Aprendeu tabletes de maconha com imagens no famoso personagem Tio Patinhas em Santa Rita do Sapucaí. É o Tio Patinhas, Tio Patinhas, é, olha que barbaridade, que coisa né? Eu quero ver se vocês põem a cara do Pelinha aí, ninguém vai nem fumar mais porque aí já morre. Vamos ver? Põe no ar! A polícia chegou até as drogas depois de uma denúncia anônima. Foram apreendidos seis tabletes de maconha. Nas embalagens, a foto de um personagem infantil, o Tio Patinhas, chamou a atenção. Dois homens acabaram presos. Além da droga, a polícia também apreendeu dois celulares e mais de 560 reais em dinheiro. Aí você vai vendo que barbaridade, né? Olha, deixa eu confabular com vocês aqui, vem cá com o vovô, coloca a minha carona de bolacha ali que eu preciso falar com o povo. Falar para a senhora, vou falar para o senhor, falar para você jovem, enfim, vou falar para mamando, de mamando até caducando. Olha, nós saímos de uma pandemia, agora eu não sei mais se saímos, se estamos de novo, porque ninguém entende mais nada. Nós precisamos, é de agarrar, mas agarrar, agarrar, agarrar com Deus. Quem não acredita em Deus, eu respeito, cada um tem a sua opinião. Eu falo por mim, porque eu respeito demais e acredito em Deus. Nós precisamos de, no mínimo, no mínimo, tentar errar menos. Faça a sua parte, mas faça mesmo, tá? Se você sabe que alguma coisa é errada perto da sua casa, alguém mexendo com essa porcaria aí, denuncie, não deixa para lado, não. Não deixa não, porque pode ser o senhor.